Elia, Santinho e Saad, três pessoas que falam com muito carinho sobre a Universidade Federal do Espírito Santo. Histórias construídas ao longo de décadas, seja como estudantes, seja como servidores da UFIS. Santinho Ferreira é o segundo servidor mais antigo da Universidade, mas sua relação com a UFIS começou ainda como estudante. Olha, meu contato com a UFIS iniciou na antiga Faculdade de Filosofia, no centro de Vitória, local em que eu prestei o vestibular para letras português e francês. E logo na sequência, no ano seguinte, em 1969, o curso foi iniciado aqui no Campo de Goiabeiras. A graduação foi até 1972 e na época os jovens viviam o período da ditadura. Na época da graduação, nós não nos divertimos muito, não, mas foi uma época muito gostosa. De certo modo, havia um recolhimento, mas havia, de certo modo, uma descontração nas relações. E de quando em quando, eu tenho a oportunidade de me encontrar com colegas lá do período entre 1969 e 1972. Isso é muito gratificante, a gente se lembra de muitas coisas boas. Em 1975, Santinho passou a compor o quadro de servidores da UFIS. E lá se vão 43 anos de história. O meu percurso na UFIS é todo, eu diria, de satisfação. Eu sempre trabalhei com muito empenho na universidade, tanto na parte administrativa quanto na parte acadêmica. Eu aprendi muito e continuo aprendendo nesses anos e anos. Organizei boas relações de amizade, em nível de meu departamento, mas também fora dele. E esse é um aspecto que eu ressalto como importante. Luiz Antônio Saad, ou como é mais conhecido, o professor Saad, estudou na UFIS na época de Santinho e cursou Ciências Econômicas. A minha vida na universidade começou aos 17 anos. Em 1969, eu passei no curso de Economia e fiz meu curso de Economia todo aqui na universidade. No último ano, a universidade, aliás, o MEC tinha um acordo com uma organização, uma instituição norte-americana. E aí havia uma seleção dos alunos do último ano para fazer um mestrado nos Estados Unidos, com o compromisso de voltar e dar aula na universidade. Após retornar do mestrado, Saad começou como professor no curso de Economia em 1976. E desde então, já são 42 anos em sala de aula. Minha realização profissional e pessoal, ela foi totalmente completada aqui na universidade. Encontro ex-alunos aí fora e todos eles, vários deles, me cumprimentam muito bem, me agradecem por ter ensinado isso ou aquilo outro a eles. Eles falam que eu, além de, muitos me dizem que eu, além de professor, eu fui um educador. Tracei um modo de vida para eles. Eu não tenho queixa nenhum. Alguns alunos me detestam, de fato. Eu não sou o professor bonzinho, eu sou considerado um professor rigoroso, então a gente desagrada alguns. Mas eu acho que a maioria concorda com a gente. É minha opinião pessoal. Na carreira, Saad também ocupou cargos administrativos e atualmente é membro da comissão que elabora o novo estatuto e o novo regimento da universidade. Quem também tem muitas histórias para contar é a servidora Hélia Josef, secretária do curso de comunicação. Tia Hélia, como é conhecida, está na UFIS desde 1982. Ou seja, são 36 anos dedicados à universidade. É minha vida, é minha paixão. Sou apaixonada pela UFIS. Tanto que eu tive chance de estar hoje em outra instituição, tipo ir para Brasília e tudo. E, no entanto, eu preferi continuar na UFIS por amor mesmo. Eu vesti a camisa da universidade, gosto do meu convívio com os alunos, sou a tia querida, gosto de ser chamada de tia. Adoramos professores, nunca tive nenhum problema com colega de trabalho, com professores, com alunos. A vida, a UFIS é tudo para mim. Em tantos anos de trabalho, Hélia já recebeu muitas homenagens, fez amigos e também foi um ombro amigo para muitos estudantes. Nossa, me sinto tão bem assim, eu passo na rua, eu estou no supermercado. Eita, Hélia, tudo bem com a senhora? Aluna de velhos tempos, sabe? Da velha guarda, colega da velha guarda. Parece que não, mas para mim é muito gratificante. Passa o dia, tudo bem com a senhora? Aí eu paro assim e falo assim, meu Deus, eu estou ficando velha mesmo, que eu já comecei a esquecer o nome de Augusto, porque até pouco tempo eu sabia ter data de aniversário de aluno. Antes de ser servidora, Hélia também foi estudante da UFIS. Cursou direito enquanto trabalhava no setor de enfermagem do hospital universitário e depois fez graduação em jornalismo. Ao estudar e trabalhar na UFIS, Hélia realizou um sonho. Eu vim da Bahia, do interior da Bahia. Aí vim para Vitória e tive aquele momento muito difícil financeiramente. E eu sempre dizia, um dia eu vou trabalhar aqui, um dia eu vou estudar aqui. Nunca esqueço disso. E aconteceu exatamente o que eu sempre falava. Nossos três personagens já poderiam ter se aposentado, mas continuam na ativa. Alguns, em breve, planejam descansar e viajar. Outros ainda desejam prestar serviços à comunidade acadêmica. Independentemente da decisão, fica a nossa homenagem a esses ex-alunos, hoje servidores, que ao longo de algumas décadas contribuíram para o crescimento da Universidade Federal do Espírito Santo, que em 2018 comemora 64 anos de história. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau!